Bem pessoal, vocês têm reclamado muito que eu não tenho respondido os comentários, estou fazendo aqui em forma de vídeo. No vídeo que eu falo de doença cerebrovascular, de prevenção e tal, da parte neurológica, muita gente perguntando sobre dor. Dor no peito, isso é infarto, isso é refluxo, é parecido a dor. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu sou neurocirurgião, mas vira e mexe no dia a dia um paciente pergunta e a gente explica, tá bom? Então eu vou explicar basicamente para você entender por que acontece, por que é tão parecido. Da anatomia ajuda a gente, então o coração está aqui, o pulmão aqui de um lado, aqui do lado esquerdo, o coração está aqui, então muito pertozinho está o esôfago. E o refluxo muitas vezes, uma das causas mais comuns da gente ter, é ter uma falha nessa válvula que fecha dessa comunicação do estômago com o esôfago e o ácido que a gente produz para gerir os alimentos acaba voltando. Como essa parte do esôfago é sensível, ela não tem a proteção que o estômago tem, dá essa sensação, essa dor, essa queimação. E às vezes é muito parecido com o infarto, agudo miocárdio. Obviamente é o cardiologista que vai ver isso, não sou eu neuro, né? Mas no dia a dia da gente, o que a gente vê dos pacientes referindo, muitas vezes, é o paciente às vezes confundir, tirar um juízo de valores e assim, ah não, eu tinha, Júlio, uma dor no peito, achava que era refluxo, porque eu tinha também, mas depois quando eu fui investigar, eu estava tendo angina, que é essa dor que vai e volta, doenças coronarianas, às vezes, são essas dores que vão e voltam. Então, tem uma série de diferenças que a gente chama em medicina semiológica, que é o cardiologista que vai ver, né? Quando vem essa dor, né? Essa dor, muitas vezes, é depois de uma grande refeição, o paciente tem refluxo, então ele deita, o alimento acaba voltando, ele sente esse incômodo, né? No caso da dor do infarto, às vezes vem com náusea também, né? Mas, às vezes, é uma dor que irradia para o braço, irradia aqui para o pescoço, então tem características semiológicas que elas são diferentes, né? Mas, obviamente, quem está me perguntando isso aqui são pessoas que não são profissionais da área de saúde e não tem obrigação de diferenciar o que é um ou outro. Então, você, se tem uma dor aguda, você tem que procurar o médico, se isso está te incomodando, se isso vai e volta, se isso volta muitas vezes. O clínico geral é um bom profissional para fazer isso, e o cardiologista também, muitas vezes, ele sabe diferenciar isso melhor. Ah, Júlio, eu já tenho uma doença de refluxo e tal, já sei, procura o seu gasto para ele dar uma avaliada nisso, né? Se isso for um fator agudo, não tem jeito, tem que ir na emergência, você não é em casa, vendo o vídeo, que você vai saber diferenciar muito bem. Aqui eu dou uma introdução bem básica para vocês, mas tem uma série de fatores semiológicos, e às vezes até a gente mesmo, o médico, até o especialista, fica com dúvida e tem que fazer exame, porque esses exames, às vezes, incluem o eletrocardiograma para ver se tem alguma modificação, às vezes o médico vai pedir até uma endoscopia para ver se está tendo refluxo, como é que está essa parede do esôfago, se está irritado e tal, tem algumas características que o médico que faz o exame e o gasto, ele sabe diferenciar entre uma doença crônica e outra, e pode explicar essa dor que você está sentindo, tá bom? Espero que tenha ajudado para vocês, são vídeos, às vezes, de outras áreas, você pergunta aqui nos comentários, mas eu tento ajudar um pouquinho vocês e tirar dúvidas. Desculpa não responder todo mundo, mas eu vou tentar agora me organizar para estar fazendo esses vídeos. Um abraço, espero que tenha ajudado.